O que vem primeiro é uma imagem. Vou ser bastante franco com você. A criatividade, do meu ponto de vista, da minha experiência, a criatividade é algo assim, é que sai do particular para o geral. Ela faz um V, é um V, sai do particular para o geral. O que eu digo particular? Porque é de uma cena, é de um momento, é de uma frase que a outra pessoa falou, é de um verso que você leu, é de uma memória que você teve, é o primeiro ponto. Aí você vai abrindo, aí você vai juntando as coisas e vai costurando. Então, a primeira coisa que vem, nasce, é uma imagem, seja ela qualquer. E essa imagem, normalmente, ela vai ficar ou no final, é uma imagem importante que você vai ter, ou vai ser inspiradora, ou vai ficar na abertura. Então, na abertura do seu trabalho mental, nós temos a imagem. Na abertura do seu trabalho, depois de um roteiro ou de dramaturgo, a abertura de uma peça é muito importante.